E a gente muda de assunto e agora fala sobre saúde. Olha, maio é o mês de conscientização sobre doenças da tireoide. Uma mobilização para alertar sobre a importância de realizar acompanhamento médico e o tratamento. Mas quem vai trazer todos os detalhes para você é o repórter Lucas Moura. Olá Lucas, boa noite e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Obrigado Juvan, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. O Juvan é uma campanha de extrema importância, especialmente porque 6 a cada 10 pessoas que possuem doenças da tireoide não sabem que tem a doença. Então conscientizar sobre a doença é muito importante. Eu converso sobre esse assunto com a endocrinologista Aline Pinho, ela está conosco aqui. Doutora, primeiro obrigado por atender ao nosso convite, obrigado por estar aqui e vamos falar. Sobre esse assunto, as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabem que tem a doença. E por que é importante que elas saibam, o que é que essa doença pode acabar causando na pessoa? Boa noite mais uma vez. Boa noite. É fundamental essa conscientização, como você falou, 60% das pessoas desconhecem. A gente estima que 1.6 bilhão de pessoas vão ter algum problema de tireoide. Para você ter uma ideia tão abrangente, que de 8 mulheres, uma terá algum tipo de distúrbio de tireoide ao longo da vida. Se você acomete uma paciente com impunidade reprodutiva, você pode ter consequências na gestação, aproveitando que ontem foi o dia das mães, né? Segue aí o alerta. Consequências para a mãe, consequências para a saúde do bebê. E você tem alterações na criança, pode ter alterações de estatura. O adulto, ele perde produtividade. Na verdade, é aquele adulto que ele fica anos se arrastando, cansado, hipoativo, improdutivo. E muitas vezes ele desconhece o motivo disso. Fora uma série de outras complicações que vão ocorrer, a depender de qual seja o transtorno de tireoide que irá cometê-lo. E se as pessoas não sabem ou têm dificuldade de identificar tireoide, o que é que deve ser feito? Quais sinais essa pessoa tem que ter na mente como sinais de alerta? Pronto. Perfeito. Se você já tiver alterações em outros exames que são compatíveis, então, quem tem colesterol alto tem que investigar tireoide. Quem sofre de anemia tem que investigar tireoide. Quem tem depressão tem que investigar tireoide. Outras doenças, como a apnea do sono, você tem que investigar tireoide. Qualquer pessoa com histórico familiar, então, teve um tio, uma prima, uma irmã, com transtorno de tireoide, essa pessoa, ela tem que ser investigada também. E uma série de outras alterações, alterações de colesterol, alterações de exame de sangue, que levam você a questionar esse pensamento. Agora, os sintomas gerais, os que iniciam tratamento, eles costumam ser sintomas comuns, como cansaço, fadiga, indisposição. Então, você veja que teria uma gama de pacientes com benefício, vamos dizer assim, de diagnosticar um problema de tireoide, que muitas vezes não está sendo feito. Isso para falar das disfunções, porque a tireoide também, ela pode ter um aumento na quantidade de câncer, né, de tireoide. Então, assim, a doença, ela não é só da disfunção hormonal, ela também pode ter uma doença na própria glândula. Qual que é o exame que identifica os problemas da tireoide? É a ultrassonografia? A ultrassonografia é um exame importante, mas ele é um exame secundário, né. O exame principal a ser feito é o TSH, o que é isso? É o hormônio que estimula a tireoide. Então, parte-se dele praticamente todos os diagnósticos de tireoide. Uma vez que você tem uma disfunção nesse hormônio, é muito interessante a complementação com o ultrasson. E o ultrasson também, ele pode ser feito na investigação daquele paciente que não tem transtorno hormonal, mas ele tem um aumento de glândula, ele tem um histórico familiar de câncer de tireoide. Então, esse paciente, ele se beneficia muitas vezes de você já fazer o ultrasson na triagem inicial. Quantas vezes, com que frequência, melhor dizendo, tem que ser feito esses exames? E se, por exemplo, houver nódulo na tireoide, isso é um sinal de alerta? De que tipo? Perfeito. É importante a gente lembrar que essa avaliação, ela precisa ser feita de rotina. A partir dos 45 anos, você tem indicação de estar fazendo pelo menos a cada 5 em 5 anos. Mas mulheres que tenham pretensão de gestar, elas também têm indicação de estar fazendo isso, ou no pré-natal, ou no máximo durante a gestação. Crianças também que apresentem baixa estatura, você vai fazer. É feito ao nascimento, né? O TSHL faz parte do exame do pezinho, mas ao longo da vida, essa indicação, ela vai aumentando. Importante também frisar, que cuidar da tireoide não é só o diagnóstico, né? As atitudes de prevenção das doenças, elas também têm que ser incentivadas. Talvez seja o nosso maior papel. Então, existem alguns nutrientes que são fundamentais para você ter um bom funcionamento da tireoide, como, por exemplo, zinc e selênio. E isso você consegue, assim, com uma castanha do Pará, por dia. A utilização dos óleos, né? Você tem uma alimentação mais rica em gorduras boas. Então, por exemplo, comer abacate, comer peixes gordos, como atum, salmão. A ingesta de iodo que a gente tem nos frutos do mar. Também tem, por exemplo, em gema de ovo. Então, assim, o caminho tem que partir para a prevenção. Controle de estresse. A gente sabe que são doenças que têm uma base de autoimunidade muito grande. Então, tudo que gera sofrimento, estresse, eles podem afetar a tireoide. Então, tem que ter uma vida com mais atividade física, com uma alimentação melhor. Acho que para a tireoide, mais do que para outras doenças, aquela máxima de descasque mais e desembale menos, acho que ela tem que ser realmente incentivada. Principalmente para quem já é paciente de risco, mas para todos nós. Então, essa conscientização de bons hábitos de vida, de boas escolhas, para a tireoide, ela é fundamental. Se não, nós vamos só ser mais um número aí nessa prevalência alta. Perfeito. Obrigado, doutora, pela participação. Gilvan, volto contigo. Tá bom, Lucas. Muito boa a informação da doutora sobre a tireoide. Obrigado, viu? Obrigado também, doutora.